Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Renato Mascanha. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a foto 3x4. Aquela que vai no documento, pra você economizar dinheiro. Tem lugar que cobra 20, 30, 40, até 50 reais, dependendo da cidade que você tá. E em poucos passos você mesmo pode fazer, tá bom? Você vai economizar uma grana pra sua riqueza e felicidade. Vamos lá. Dois cliques pra abrir o Photoshop. Abrir o Photoshop, gente, aqui ó. Você pega aqui ó, vamos ir criar. Personalizado, tá gente? Aqui ó, vamos criar. Aparecer aqui do lado, é onde você vai colocar as propriedades da foto, o tamanho dela, né? Então é uma foto 3x4, né? A largura dela vai ser 3 e a altura dela vai ser 4. 300 pixels por polegada, que é o tamanho padrão pra todas as empresas de impressão. RGB, 8-bit, branco, criar. Olha que legal. Esse quadradinho aqui, gente, ele tá exatamente do tamanho daquelas fotos que tem no documento. Fez quadradinho. Você escolhe a foto que você quer fazer a foto 3x4, puxa em cima do ícone e solta. Lembrando, a foto tem um estilo padronizado, tá? É um fundo branco, é mais ou menos aqui ó, nessa parte certinho. Se você imprimir uma foto fora do padrão, eles não vão aceitar. Olha aqui ó, coloquei a foto, ela ficou grande, né? Vamos puxar aqui do lado, ó. É mais ou menos isso a foto 3x4, ó. Você, olha que virou uma curvinha ali ó, só clicar e ajeitar. Setinha. Põe a setinha, dá uma setinha do lado no teclado, né? Seta pra esquerda, pra cima, pra baixo. E deixa do jeito que você quer. Tá ok, tá certo a foto? Vem aqui do lado, na camadas, tá? Clica aqui e achatar a imagem. Não foi. Por que que não foi? Não foi porque eu não dei o Vzinho aqui ó. Olha lá ó, confirmar transformação. Confirma, é isso que eu quero. Agora sim ó, clica aqui do lado, achatar a imagem. Bom, essa foto, ela tem um tamanho 3x4, que é aquele pequenininho. Nós precisamos colocar ela dentro de um padrão de impressão. Vamos colocar ela dentro de um padrão 10x15. Arquivo novo, aqui ó, 10x15. Largura, 10. Altura, 15. 300 pixels por polegada, cores RGB, 8bit, Criar. Esse quadradinho branco, gente, ele tem exatamente o tamanho de todas as impressões que você vai imprimir na tua vida. O padrão, né? Porque tem outras medidas. Essa é 10x15, mas tem 15x21, 20x30, 30x40, 50x60, 13x18, 15. Tem um monte de medida, mas essa é a mais usada. Principalmente no Brasil, né? Se você quisesse imprimir uma foto na Kodak, na medida exata que você quer, você arrastaria a foto e colocaria na medida. Como a gente quer fazer a foto 3x4, a gente vem aqui do lado, ó. Eu puxei pra baixo a foto aqui, ó. Tá vendo? Na camada você pode puxar ou puxar daqui. Eu vou puxar da camada, é assim em cima. Olha que legal. Olha que bacana. Já ficou aqui, ó. Com a seta, você pode subir pra cima, coloca do ladinho, deixar bem no cantinho aqui, ó. Beleza. Olha aqui, gente. Tem que estar aqui, ó. Ferramenta mover selecionado, tá? Clica em cima da foto, clica no Alt, no teclado. Olha lá, ó. Ela duplicou, tá vendo? Clica e segura e puxa. Tá vendo? Vou dar um, dois, pra dar um espacinho, pra ficar fácil na hora de recortar. Clica no Alt, segura. Puxa mais uma vez. Já tá na medida. Clica aqui fora, ó. Segura e arrasta. Ela seleciona os três. Clica no Alt, pra duplicar e puxa pra baixo. Um, dois, três, pra dar o espaço pra recortar. Clica no Alt, segura e puxa pra baixo. Um, dois. Ah não, ele já entrou certinho. Olha que maravilha. O importante é você deixar proporcional. Clica, segura, arrasta e deixa tudo de novo, ó. Ela selecionou todas. Todas as camadinhas ali, ó. Com a seta, eu tô baixando pra baixo. Gente, olha que fácil. Tá pronto, você acredita? Vamos salvar. Você vai vir aqui, ó. Arquivo. Exportar. Exportar como? Ele vai abrir uma janela pra você. E você vai escolher JPG, que é o padrão de impressão da maioria dos birôs de impressão. Principalmente do Brasil. Aqui do lado, ó, tá PNG. Coloca JPG ou JPEG. Em americano, os americanos chamam de JPEG. Exportar. Escolhe o lugar onde você vai colocar as fotos, né? B. Salvar. Beleza. Que maravilha. Vamos ver como ficou? Tá vendo? Você só ia colocar num pendrive, né? Ou mandar por e-mail. Tem aquelas empresas que revelam online. Como já tá no padrão, já tá na medida, eles vão imprimir e mandar pra você. Muito fácil, né, gente? Você viu como é fácil? Que maravilha, que delícia de fazer uma foto 3x4. Assina o nosso canal, dê o like e a gente vai se falando, tá bom? Até a próxima aula pra sua riqueza e felicidade.